Boemba Boemba, com José Simão. Olha, o nosso ouvinte Rafael Almeida, ele mandou uma marchinha de sua autoria intitulada O PIB do Ministro. Vamos ouvir? Vamos lá, vamos lá. Atenção, atenção, vai começar o espetáculo do crescimento, só que não. O PIB do Ministro já faz tempo que não sobe, como é que pode, como é que pode? O troço tá sinistro, esse PIB que não cresce, ninguém merece, ninguém merece. O PIB do Ministro já faz tempo que não sobe, como é que pode, como é que pode? Pode dar chuvinho, ó, você é bom. O PIB do Ministro já faz tempo que não sobe, como é que pode, como é que pode? O PIB do Ministro não cresce, ninguém merece, ninguém merece. Não sobe nem com reza brava, nem guindaste levanta esse bibinho. Se eu fosse o Ministro, eu apelava, usava o remédio azulzinho. Use o azulzinho, Ministro, siga o meu conselho. É só tirar as contas do vermelho, que mais nenhum pentelho vai trolar o seu PIBinho. É só tirar as contas do vermelho, que mais nenhum pentelho vai trolar o seu PIBinho. Aê, Rafael Almeida, marchinha do PIBinho, é chique o negócio, hein, Simão? O presidente, eu sei que você passou a madrugada também acompanhando de perto essas mensagens trocadas aí entre o Moro, o Dallagnol. E aí, presidente Simão? Ah, o vaza jato. É. É uma vaza... Menino, que bafo, hein? Você viu só, Simão? E como diz o outro, eu Moro e não vejo tudo. É, que vazaram as conversas entre o Moro e o Dallagnol, no Telegram, né? É um zap zap mais... Que eles achavam que era mais blindado. E era pra ferrar o PT e o Lula, evidente, né? Os dois juntos, né? Breaking news! Boemba, Boemba! Sensacionalista! Vazamento mostra que Dallagnol e Moro eram conges! É explicado. E deram algumas rugas, como diz o Moro. O Moro tem um primário mal feito, né? Super PHD, mas fala conge, ruga... É, ele dá umas deslizadas, né, Simão? É, mas que dupla, hein? Você viu só, presidente? Breaking news! Vamos lá! Boemba, Boemba! Vídeo, vídeo... Vídeo, vídeo... É só subindo mesmo. Vídeo mostra Moro dando uns tapas em Dallagnol... E o Sofitel de Curitiba! Você gosta de bater, né? Que PowerPoint era aquele? Pá! Como é que é, cara? Você gosta de bater, né? Não teve esse diálogo? Pode apanhar? Pá! Que PowerPoint é aquele? Pá! Daqui a pouco vai ter o pai de um deles entrando na conversa, dizendo que o filho é bonzinho... Já vai ter isso, viu? Ô, presidente, eu sei que no fim de semana você acompanhou muito futebol, né? Opa! O Brasil versus Honduras... On mole! On mole! 7 a 0, né, Simão? Sim, é a rede da mãe Joana, né? Chegou o maior que eu critei, eu também quero fazer gol contra Honduras! Posso entrar? Com diástica! Ali era o seguinte, organizando direitinho, todo mundo fazia gol contra Honduras! É verdade! Tava fácil demais, né? Tava fácil... É... Fazer gol contra Honduras é fácil. Difícil é acertar o nome da capital. Degu-se-gal, faz! É, Tegu-se-gal, foi isso aí! Eu me lembro quando eu era menino, tinha aula de geografia, né? A professora... Qual capital da Honduras? E sempre tinha um penteiro que levantava o dedo... Tegu-se-gal! CDF! É! Ô, Simão, pra finalizar... A gente recebeu uma placa aqui, Simão... Que é um tratado, praticamente, né? É um manifesto... É um manifesto, né? Isso! É um textão do Facebook... É um textão do Facebook que uma mulher resolveu botar no portão da casa dela. Isso! É o seguinte... Cara vizinha, desculpa se a minha felicidade de meus amigos te incomoda. Vou continuar dando minhas festas uma vez por mês. Eita! Aceite isso! A polícia tem mais o que fazer. Outra... Aí ela aproveitou o testamento... Essa é muito boa. Outra... Minha cadela late e você fala e grita. Cada um se comunica como pode. Detalhe! O animal racional aqui é você. Aja como... Aja como tal. Eu fico imaginando a vizinha parando ali. Cara vizinha! Desculpa! Aquele manifesto que você está... Olha, ô varão... Ainda bem que aqui não tem esse problema. É... Que eu não dou festa... Não tenho cachorro... E a minha vizinha é fofa. Ah... Que bonitinho! Ainda não é irracional. É um animal irracional a minha vizinha. É um animal fofa. E ela é que dá festa. E convida, né, Simão? Tem que convidar o vizinho. É sempre prazer. É sempre. Hasta amanhã, presidente! Hasta amanhã, minha gente! Boemba Boemba! Com José Simão. Oi!